oi oi freeplay estilo bom bom gente no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido mesmo só para avisar vocês que saiu a nova atualização versão 5.61.2 eu acho se não me engano é alguma coisa assim para corrigir os bugs que vieram na nova atualização tá então é isso galera vão atualizar o jogo de vocês tá e qualquer coisa qualquer erro fala aqui nos comentários que eu posso estar ajudando vocês tá e eu vou trazer o dia em dia infinito assim que lançar eu tá aqui no canal tá atualizado sem os índios e é isso galera que convívio e aí e aí e aí e aí